Oi, meu nome é Anitta e esse aqui é o Historiarce, e no vídeo de hoje a gente segue a nossa série de vídeos sobre os excluídos da história. Dia 25 de novembro é marcado como o Dia Internacional de Combate à Violência contra as Mulheres. Por isso, viemos hoje contar um pouco sobre a história por trás desta data, então fica comigo depois da vinheta que eu vou te contar um pouco sobre as Irmãs Mirabal. Bom, primeiramente eu quero mandar um beijo muito especial para todos os nossos apoiadores no Padrim. Se tu ainda não conhece as recompensas de apoiar o nosso trabalho, dá uma olhada na descrição aqui do vídeo, que tem um link para o nosso Padrim. Então, antes de falar sobre a história das Irmãs Mirabal, eu queria trazer um pouco do contexto histórico, né, no que elas viveram. Então, elas viveram sobre o regime do Rafael Trujillo na República Dominicana. Esse ditador, ele governou de 1930 a 1961. Do início ao fim, foi uma das ditaduras que teve mais intervenção dos Estados Unidos. Trujillo, ele também foi chamado de benfeitor da pátria, né, então uma das suas características do governo era essa exaltação à sua figura. Tanto é que a cidade de Santo Domingo, que é a capital do país, foi trocada para a cidade Trujillo. Além disso, duas outras características do seu governo ditatorial. É o hispanismo e o anticomunismo. Um dos episódios mais marcantes da sua ditadura foi o assassinato, o massacre de cerca de 10 mil haitianos na zona fronteiriça entre Haiti e República Dominicana, em 1937. Como eu falei antes, uma das características era essa exaltação ao hispanismo, ou ao que é branco. E, então, por consequência, tinha essa depreciação do que era vindo da África ou da negritude em si. Então, tinha também esse aspecto nesse tipo, nesse massacre, né. Sem falar que era uma zona fronteiriça, então é bem importante, né, quando a gente está falando sobre ditaduras, de ter controle desse tipo de zona. Foi um governo também muito marcado pela intervenção na economia. E, além disso, um governo que conseguiu conter muito a resistência, né. Ele conseguiu desmembrar toda essa resistência. Só nos anos 40 que foi retomar esses movimentos com apoio internacional para romper, então, com essa ditadura. Além dos apoios internacionais, os sindicatos foram fundamentais nessa resistência contra o governo. Em 1959, logo após a Revolução Cubana, surge na República Dominicana o Movimento Revolucionário 14 de Junho, que buscava, então, o fim do regime do Trujillo. E a organização, ela foi organizada pela Minerva Mirabal e pelo seu esposo, Manuel Aurélio Tavares Justo. Nesse cenário que entram as irmãs Mirabal, Pátria, Minerva e Maria Tereza. Também conhecida como Las Mariposas. Todas elas faziam parte do 14 de junho, né, desse movimento, e foram assassinadas em 25 de novembro de 1960, por conta da sua oposição ao governo. Antes do assassinato das três, elas estavam presas e foram soltas pela Comissão de Paz da Organização dos Estados Americanos. No entanto, os maridos delas continuaram presos e foram transferidos para outra cidade, fazendo com que elas precisassem viajar para visitar eles. A emboscada contra essas irmãs foi feita, então, numa dessas viagens e elas foram torturadas e assassinadas. Ainda como forma de encobertar esse crime, o corpo delas foi colocado novamente no carro e colocado num precipício para que parecesse um acidente de automóvel. Esse episódio marcou o fim do governo de Trujillo, porque gerou muito apoio nacional e muito apoio internacional para que se rompesse, então, com a ditadura que estava assassinando essas pessoas que eram contra o governo. Em 1961, o ditador é morto em uma possível conspiração organizada pelo governo estadunidense. Só em 1999 é que a ONU transforma, então, essa data em uma data marcante, então, para o dia de combate à violência contra a mulher. Penso que tem uma frase da Minerva Mirabal, que eu estava vendo, assim, quando estava pesquisando para fazer o vídeo, que é bem marcante, bem interessante da gente ter, então, como uma forma de combate ao autoritarismo e às violências. Ela diz o seguinte, se me matam, levantarei os braços do túmulo e serei mais forte. Bom, quem quiser ver um pouco mais sobre a história de cada uma dessas mulheres, lá no site da Casa Museu Irmãs Mirabal, tem um perfil de cada uma delas, né? Tem um textinho sobre cada uma delas, sobre as suas histórias de luta e resistência. Então, convido vocês a dar uma olhada aqui no link na descrição do vídeo. Bom, por se tratar de um tema tão atual e trazendo, então, o debate aqui para o Brasil, é bem importante a gente lembrar sobre a Lei Maria da Penha, né? Que é a lei que tipifica os tipos de crime contra a mulher. Então, existe a violência moral, psicológica, patrimonial, física e sexual. E o canal de denúncia para violências contra a mulher é o número 180 no telefone. Aqui em Porto Alegre, a gente tem a Casa Mulheres Mirabal, que tem esse nome, então, inspirado nas Las Mariposas. E essa casa, então, ela surge como um abrigo para mulheres que sofreram violência doméstica. É organizado pelo movimento Olga Benário. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também, para vocês verem como vocês podem ajudar a esse espaço, continuar ajudando essas mulheres. Enfim, pessoal, era isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de compartilhar, curtir e deixar o teu comentário. Até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau.